Música 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 Luz, 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 Luz. Luz, 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 Luz. Obrigado. 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 Dávaj przepo! Dávaj J Dick, Dawaj! Dobrze Jadid, oiss! ãoinf relation para oнять Devique증!! UOEJ AJARRZIE ey!!! é triste, é triste, é triste, é seria porra, se o que vai? o que vai? tchotek! tchotek, tchotek, a gente que vai, a gente vai! tchotek! tchotek! A CIDADE NO BRASIL Veja para a revolução, por favor. Segura! Não, aqui não. A CIDADE NO BRASIL 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 CHENADE NO BRASIL CHENADE NO BRASIL COSBI CIDADE NO BRASIL CHENADE NO BRASIL CHENADE NO BRASIL Disse! Disse! Estão salva! Ei! Vamos lá! Ei! Não tem um castigo! Pai um castigo! Me dá a ali! Correio! 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 Onde está o branco? Correio! Onde está o branco? Onde está o branco? Onde está o branco? O que é isso? Não vai lá! Não vai lá! Não vai lá! Não vai lá! Lega! 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 Ok, ok! Pá, ok! Por que ir? Pá, ok! Não vai lá! É o que ir? 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 Tem! Tem! Vamos lá. 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 Vamos lá.